Pô, mano, Walter, chegou um superchat agora de dólar, 50 dólares. Mentira, bicho. 50 dólares? 50 dólares, mas 40% vai pro YouTube. Como é que a gente faz? Tem que ensinar o cara a usar a Lightning, né? Porra, aí, ó... Tô estimulando você, nem você não abriu conta em nenhuma corretora, não foi? Não, tô abrindo, tô abrindo. É porque eu tô... o dinheiro é pouco, eu tô preocupado. Você já tem satoshi pra colocar lá, né? Você não tá cheio de satoshi aí? Vamos ver quantos satoshi o FalaGlobe tem. Você pode mandar sua pergunta pelo satoshi, tá? Que tá aqui, ó. E nós vamos ler, tá? Eu vou escolher aqui as principais, porque chega assim... Sem satoshi aí, pô, se eu for ler todos, né? É foda. Mas aquele satoshi mais generoso, nós vamos ler. Mano, volta, próximo superchat, por favor. Beleza. Vou ler o superchat, pedi pra galera que não deixou o like, deixa o like aí. Gustavo Souza. Salve, 381, minha honra. Salve, Glaube, e boa tarde, chat. 381, uma dúvida. Se as duas opções que a última capa da The Economist mostrou, haverá paz ou haverá guerra, você acha que o Trump tem possibilidade de vencer? Rapaz, eu... Trump tem possibilidade de vencer. Inclusive, Ceter e Sparibus, não mudando nada, Trump vence. A questão é que também pode ter uma nova pandemia, um novo golpe desses aí, que aumente os votos por correio, exploda novamente as fraudes eleitorais nos Estados Unidos e os democratas ganham de novo. Isso não tá fora do ramo das possibilidades, né? Isso não tá fora do ramo das possibilidades de maneira nenhuma. Trump ganhando, a tendência é reduzir as guerras. Qualquer democrata ganhando, a tendência é explodir as guerras. Eu acredito que eles vão dar o golpe, vão fraudar eleições descaradamente. E, infelizmente, a tendência é essa aí, viu? É, havia uma explosão, uma explosão de guerra no mundo. Não só no curto prazo, também no longo prazo. Principalmente por causa do processo de desglobalização. Procurem, mais uma vez, o livro do Peter Zaihan. Desglobalização, inclusive, é um odiador do Bitcoin, é um hater. Mas nisso, especificamente, ele tem toda razão. O interesse americano no resto do mundo só faz cair. Os americanos são autossuficientes na maioria das coisas. Eles não precisam... Inclusive, o Trump deixava isso muito claro, que ele defendia a Europa gratuitamente. E isso, inclusive, tá castrando a capacidade dos demais países de desenvolver a indústria de defesa, né? Sim. Agora, já aconteceu em 2020, né? O Capitório lá já foi uma derrubada no Trump, né? E agora vão usar da mesma forma, só que em nível maior. Foi um protesto que, tipo assim, ele tava lá e mandou todo mundo ir pra casa e tal. E nem tava na hora, ele não mandou ninguém pra lá, né? Tem várias acusações que fazem contra o cara que não fazem nem pé na cabeça, né? Tipo, ele está envolvido, foi citado na lista do Epstein. Pô, ele foi citado como o cara que emprestou um avião, alugou um avião. Ele não foi na ilha, não é isso ou não? Aí, não sei quem foi citado. Ele foi citado, mas citado que não foi lá, não é isso? Aí disseram, citaram o Michael Jackson. Aí a citação é, ele foi na ilha? Não. Ele gostava de meninas? Não. Ele não foi lá, não. Pô, ele foi citado dizendo que ele era inocente, não é isso ou não? Aí o cara só bota, foi citado, não é isso? É isso, a mídia hoje em dia. A mídia serve ao pai dela, o príncipe da mentira. O Ministério Público Judiciário, inclusive nos Estados Unidos, em grande parte são militantes. Não são pessoas que têm nenhum compromisso com a verdade, com Deus, com nada disso, né? Estão lá servindo o pai deles, né? É, e se isso é verdade, pra mudar isso precisa de uns 20, 30, 40 anos pra reciclar tudo isso. Pais, não é o Salvador, eles trocaram, eles mudaram rapidinho. É o Salvador, eles mudaram rapidinho. O Supremo foi limpeza geral. Um monte de juiz aí, uns presos, uma maioria fugindo. Lá foi rapidinho. É o Salvador, em 100 dias, foi 1% da população presa. Se os caras apertassem aqui, dava pra fazer tranquilo. Inclusive, talvez o PT faça, só que ele vai prender 1%, que é o diferente de 1% que o Bolsonaro prometeu que ia prender, né? Hein? É, só que é... São outros 1% que vão ser presos, né? Hein? Só que, na minha opinião, a probabilidade disso com o Lewandowski é bem menor do que com um cara como o Dino, né? Então, é uma boa notícia. Ó, como é o nome do outro cara, que é do partido de Dino, o cara do PCdoB, que tava cotado pra ficar no lugar de Lewandowski, que é o nome do cara que já foi em Cuba, tudo, que já fez curso na China e tal. Esse aí era miserável. Esse aí, se assumisse, meu irmão, ia botar pra atorar. Ia ser pior que Dino. Agora, o Lewandowski já é um cara que já tem umas idades e tal. O cara é minimalista, né? É um cara que é capaz de pegar mais leve com os expurgos aí, né? E por que que ele foi colocado lá, então? Rapaz, eu não faço a minha ideia. Seu objetivo é justamente esse. Rapaz, a minha teoria pessoal é que o Lewandowski foi colocado lá porque todas as pessoas, todas as pessoas que ajudaram o Lula, eles ficaram ricos e livres, né? Se você tiver algum exemplo de alguém que não segurou até o final e o Lula não retribuiu, me avise aí. É o contrário de Bolsonaro. Quando perguntaram, como é o nome daquele bombadinho lá, do deputado bombadinho que diz que... Daniel Silveira. O Daniel Silveira é o Bolsonaro que mal conhecia, né? Ele não disse outro dia que mal conhecia, que fez inclusive o perdão pro Daniel Silveira, que a justiça cagou no perdão dele e não respeitou? É isso. Ele tá preso até hoje, não é isso? Tá. Pois é. Bolsonaro premiou as pessoas que ajudaram a eleger ele ou ele deu os cargos todos a petistas? Moro não é um petista? O astronauta não é um petista? O taciz não é um petista? Essas pessoas estavam na campanha? Pois é. Bolsonaro fez o oposto do que Lula fez. E é por isso que Lula está no poder e Bolsonaro não está. Porque ele não tem palavra e não retribuiu as pessoas que elegeram ele. Lula retribuiu. Lewandowski foi o ministro do Supremo que mais votou com Lula integralmente, não é isso? Ele não foi o cara que votou a favor da inocência de Lula em todas as vezes, hein? Lula tá pegando o cara que foi leal a ele e colocando no lugar onde ele pode, né? Não sei se isso foi acordo, não. Talvez ele tenha feito isso espontaneamente. Se eu fosse um cara que segurasse sua barra por anos quando você tava na cadeia, você não ia querer me retribuir, não? Hein? Sim. Você ia dizer, não, rapaz, você é um cara firme. Quando eu precisei, você nunca deu as costas a mim, não é isso ou não? Hein? Pois é. A situação talvez seja essa. Lewandowski foi o cara mais leal a Lula. Lula, no STF. Talvez Lula esteja apenas demonstrando a gratidão dele. Se o cara com você na cadeia foi leal a você e você na presidência, ele vai ser mais ou menos leal. Mas... Hein? É. Ele cumpre... Não, eu não tô dizendo que não teve acordo. Talvez se tivesse sido acertado antes, não, que eu derrotou. Até na cadeia o cara pode ter dito, ó, velho, segure minha barra aí, que se um dia eu voltar, não é isso ou não? Mas que podia não acontecer nunca, não é isso? Mesmo que tivesse esse acordo, o cara tava segurando a barra do cara que tem um peso. Você acha que Lewandowski não aumenta a chance dele tomar um tapa, dele tomar uma bicuda, dele ser humilhado em Portugal, em qualquer lugar que ele vá, ele segurando a barra de Lula no auge do mensalão? Ele assumiu o risco pessoal, ou não? Sim. Deve sacrifício do cara, teve ou não teve? Mesmo que tivesse um acordo, ele foi um cara que segurou a barra. Muitos outros ali, que foram indicados por Lula, não foi integralmente como ele, não é isso? É, o problema é o que tu já falou pra gente, né? É compromisso pessoal também. Foi a primeira coisa, isso é uma grande lição do curso de formação política do professor Olavo, que inclusive ainda está lá no site do COF. Pode comprar, vale a pena. Uma primeira aula, a primeira aula do curso do COF. Estou fazendo propaganda aqui, jabá, de outro curso que, porra, o curso do Olavo continua sendo vendido lá. Curso de formação política, a primeira aula é essa. Como você escolher e saber que pessoas você tem que confiar. E o principal fator são os compromissos pessoais, que a gente está dizendo aqui. Você acha que o Lewandowski sinceramente achava que Lula era inocente? Você acha que ele achava isso? Pois é. Ele sabia que quem tinha colocado ele lá, não é isso? E os caras que eram os brothers inimigos, isso ele sabia, não é? É isso, até na cadeia existe uma certa ética. E essa ética também significa você ser leal com seus amigos e leal, inclusive, com seus inimigos. Até a guerra tem regras. Tem lei da guerra ou não tem? Pois é. Essas leis que o Bolsonaro violou, né? Para os inimigos ele violou porque ele não combateu e para os inimigos ele violou porque só indicou petista, né? E pessoas intimamente comprometidas com o PT, né? É. Aí eu digo isso, vai cair 500 pessoas, né? Os bolsonaristas vão sair, é vagabundo, não sei o quê. É, é um comunista descarado. Eu trabalhei na campanha de Enes, bicho. Eu larguei meu emprego para trabalhar na campanha do não. Rapaz, o cara para dizer que eu sou comunista, eu tinha caca estadual. Com 21 anos eu tinha caca estadual. Rapaz, para o cara dizer que eu sou comunista é difícil, véi. Hein? E do que teve de gente que encontrou comigo depois do teu podcast e falou assim, porra, Glauco, eu sou bolsonarista, mas aquele 3 oitão abriu minha cabeça. E outros falaram assim, ó, eu era bolsonarista, mas depois do 3 oitão eu mudei de ideia. Tu está conversando. Tu já tem inimigo de um lado, agora você tem do outro. Tem um romântico, o Vitor Hugo, né? Que diz que não é nada mais poderoso que o ideia quando chega a ser o momento. Eu sempre disse as mesmas coisas. O livro, o livro que virou um hit agora que está bombando, ele existe há 5 anos. Eu sempre disse as mesmas coisas. Só que agora as pessoas estão prontas a aceitar. Antes da eleição tinha mais ou menos gente que aceitava, que confiava em eleição. Antes da eleição tinha mais ou menos gente que acreditava no futuro do Brasil. Antes da eleição tinha mais ou menos gente que acreditava em lei. Que acreditava que valia a pena ser honesto nesse país. As pessoas estão acordando, bicho. Você pode negar a realidade, mas você não pode se negar a sofrer os efeitos da realidade. É inexorável. É inexorável. Ou você vai aceitar por bem a realidade ou você vai aceitar por mal, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? Você prefere aprender como? Com o erro dos outros ou com o seu próprio erro? Tem muita gente que prefere aprender pela dor anal. Só que tem uma hora que chega de dor anal e o cara para, né? Não, aqui não, né? Hein? Vou investir em país bolivariano nunca mais, hein? Nada de ações, nada de negócio de tesouro direto, perda fixa, acabou, não é isso? Quando o cara entende o que é senhoreagem, quando o cara entende o que é juros negativos, acabou. O cara não vai mais ser feito de otário, né? Tem mais alguma pergunta? Qual foi a pergunta de 50 conto? Foi essa aí? Cadê a pergunta de 50? O camarada mandou outros 50 dólares, cara. O cara mandou duas vezes. Porra, na moral, entra aí na BIPA, compra o dinheiro e manda pela Lightning, porra. O que é isso? Olha só, faz só um ajuste, chega um pouco para cá. Direto, esquerda, assim? Para frente, para trás, como é? Para frente. Assim? Já me bati uma vez essa porra aqui, vou bater de novo. Não tem problema não, irmão. Você pode tudo aqui. Olha só. Mano, volta. Lê o superchat do camarada aí e eu vou dizer que eu acabei de olhar aqui o meu satoshi. Já passou de 600. Será que a gente consegue bater mil? Mil satoshi? Eu estou preocupado de você quebrar esse telefone em algum lugar e perder se já conseguiu fazer o backup disso aí, não. Não. Era melhor você botar esse dinheiro na BIPA, viu? Pelo menos você tinha alguém para processar se você perdesse o celular. Nós vamos colocar, meu irmão. Vamos colocar. Ó, vamos lá, rapaziada. Manda aqui, ó. Tá aqui, apoia o canal Mando e Satoshi. Eu só quero saber de Satoshi agora. Eu sou o cara do Bitcoin. Já, já eu vou me transformar no Bitcoin-eiro versão 2.0. Eu ia falar isso, mas ao menos eu pensei, pô, que presunção, né? Então, eu vou... Vou... Obrigado.